Tô na bomba aqui ó, tô do lado de um forro de prata aqui, vou encostar nele aqui, chega aí. Ah, na cara, eu cheguei aí você, peraí. Ixi, Maria, quase que nós não se vê, viu macho? Não macho, vou encostar aqui, do lado aqui, pra você vir apertar minha mão. Ah, por isso, eu parei do lado do Bob e do Braga aqui, que ele tá tomando banho, eu já aguento até por um lugar aqui. Ai, devem já me dar na mão, para que eu cheguei aí. Esse é o David Ventola, lá de Alagoinha, os bufados véi. Aí, lá em Salvador, os caras me cobraram 100 reais em cada bico, pra tirar e testar e colocar no lugar, só pra tirar e testar. Aí eu vim pra casa, aí o Ricardo lá, o Jalim, me cobrou 600 reais pra ajeitar os dois bicos, tirar, testar e tudo. Eu tirei o que eu ia gastar, só pra tirar e colocar no lugar, lá em Salvador. Liga lá. A pegada que é ladrão demais, eu não sei se bico seu, mas o velho é bem facinho ali de ajeitar. Eu reparo o jeito dentro dele, aquela regula ali, né, o meu era 2.500, não sei que pô, lá, e botar na marca, era 2.500, não sei que. Aí o meu, adivinha quanto foi que deu, eu levei os maluco que tinha tirado, entendeu? É fácil tirar o meu aqui, velho. Foi o meu ranqueio. Os 3 bicos, eu levei pro cara, doido, acho que o cara me cobrou 100 reais. Só tinha dois que tava mijando ali, ele me cobrou 100 reais, doido. O cara levou o bico todo, dois, ele trocou o reparozinho, ele abriu ali o bico e trocou o reparozinho dentro dele ali. O brincadeira, sem conta. Achei aqui, o cara quer meter a fata. Esse seu aí é mais barato, o meio é mais milindroso, o meio é mais cilindro. Apoio, gente, o outro aqui é uma besteirinha, é simples, toda. Nossa, mas você demorei de sair de lado, hein? Demorei? O pneu, o pneu, o saque em cima aqui, eu levo o monta só amanhã, só, pra quando ele ficar esfriado. Eu peguei lá dentro, né, maluadora? Ah, pose. E aí, nariz, nós todos, manda um alô aí pro povo aí do canal aí, não vai no videozinho aqui pra botar lá. Pra você ficar mundialmente conhecida. Alô, 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 alô ai do munho, o seguinte abraço, cadê? Maravilha da feita da tarde, valeu bacana, valeu, eu ia berria. Dá um viletano aqui, se vai confiar o juntamento de lixo, viu? Maravilha da capital, lavadora, rocha, busca do belém ali. Vamos tomar aça aí com o meu peixe. Tudo bom. Falo isso não, eu tô todo carregatando, eu sentar no pulmão E é bom, e dá bom Falar que eu não saí, não é, ó E pegar as indianzinhas todas Fala, papai, ela tá fazendo no YouTube Onda devagar, David, rapaz, que carreira Devagar, eu tenho que aproveitar a descida pra colonizar o pé atrás Olha o pé de breque, o pé de breque também não deixa De lado, caralho, viu E o pé de breque, dois dias, o cara tá pegando na escola, pra quê? Olha, seis cento, quase um irado, ei Segura a bussa, eu carrego a traveira aqui É, é que malé pra ela, viu, papai É, é hoje, aqui, é cheia de chinos, é Que leve, é o negócio, rapaz, tá, dois, ó Encadeando os outros Ah, papai, é malé E a punha, encadinho até a copa aqui É isso aí, ué Ah, até hoje, ué Tem que voltar a enxergar Rapaz, por hoje, já comprei O led na internet, até hoje não chegou, bicho Comprei duas vezes A primeira vez Deu o negócio lá no No correio, né Aí voltou, tá bem, né O correio lá de Alagoas, voltou Aí agora Ele foi saqueado Me quero roubar a carga, assim, tava vindo meus leds Com esse dinheiro Ô, Zarafão, não é tudo esses leds, não é possível Mas eles reembolsaram, né, doido Porque, por mim, graças a Deus Nunca dá nada, não Ou reembolsa Ou eu recebo o produto Nunca deu nada Aí, qual foi que tu comprou? Aqueles redondos Os quadrados, ou a lâmpada mesmo Quando quiser comprar, mande Uma senha pra mim, que eu mando lá pro Interesse da minha tia lá em Brasília, doido Eu só mando minhas coisas pra lá Porque a maioria pro Centro-Oeste É prédio grátis, né Toda semana eu tô lá É prédio grátis e chega rápido e lá é um comércio Nunca tá fechado Fua, é prédio É o retangular Que eles é tão quadrado e tão retangularzinha Que é igual ao mesmo formato Que o 713 Já vi o chipinho só de 713 ali Você procura descer É... Tem que ser, né, ele é meio retagular Tem um quadrado mesmo, que é quadrado, ó A mesma largura Pela altura por largura mesmo, ó E tem um cerdão lá, entendeu Ele é mais... A altura dele é menorzinha Entendeu? É mais largo ele É daquele, velho, que é oito rampa de lege Ele tem Nunca deu certo, bicho Mas... Positivo Mas tem um carro aí, eu acho feio aquele quadrado E acho bonito o retangular Eu mesmo sei se eu já mostrei a foto Do vovindo, meu tio Que é agregado até que mais de PC, oi Ele botou doido, doido Desse retangular, o bicho tá Respeitando, é um louco É bonito Agora aquele quadradão Não é doce, não No meio eu quero botar quatro Do redondo No meio, ou então doido Bigaudinha pra poder botar Ah, do vovindo, é É desse, que lindo, velho É pra praia, é isso Rapaz, velho É pra cobre, tá falando a diesel É... Desse retangular meio chiquinho Que eu ia falar com vocês que eu vi no vídeo lá Mas eu esqueci, né Deu um trago Ó, o pé de breque no freio, não Desgata, quem é aí? No freio, não Que... Corujinha, não tem freio, não Aí, filho Deu um pedal no freio Cê tá doido, é? Não se sai, né Esse negócio do alto Fica assim, lá no freio É... Tem que botar um jarapá Olha aí, doido Tem que botar um vento, rapaz Aqui na grá de baixa Tem nada, é, ó Tem que ficar pisando no freio aqui Senão eu faço que não tá fome Não falo isso não Ai, ai, ai Ai, pai, para Que cê não falou isso Cê tá doido Calente, ele é preguiça, meu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vem pra lá Que cê que é O carro, a forma eletrônica Diga aí, rapaz Diga aí, rapaz Diga aí, rapaz Tamo aqui no gavião Na Bahia Já uns 300km aqui da minha casa E eu vim aqui socorrer um amigo meu O do volvinho Que tava aí no vídeo aí O caminhão dele baixou a água E começou a esquentar E eu vim aqui no posto socorrer ele, né Andei mais ou menos uns 10km E vou voltar mais agora uns 10km Essas horas já era pra me estar em casa Mas tô aqui na luta aqui ajudando ele Enchi um galão e umas garrafas de água E vou ver se eu consigo levar a água lá Pra socorrer ele, né Enchi um galão de arda que eu tinha Um balde cortado e umas garrafas pet E vou ver se eu consigo levar lá pra ele agora Vamos lá tirar ele do prego, né As garrafas lá, ó As garrafas de água Tamo ali Vamos voltar agora uns 10km aí Pra levar a água pra ele E socorrer ali Que a boca não tá boa não A boca não tá boa Eu vou devagar que tem... Eu vou devagar não Quando eu botar o carro na pista ali Vou acelerar Tem um que... Tá cortado a boca Ele vai derramar um pouco até estabilizar a água ali Depois de estabilizar Ela não derrama mais, ó Ela não derrama mais, ó Ah, David que me dá trabalho, viu Se Deus quiser a gente trazer pelo menos pra cá onde eu tô Com o gavião, o carro dele Pra ele não ficar lá na estrada Alinhou Alinhou, agora ficou mal na máquina Olha os companheiros aí que tava ajudando ele lá também Tudo carregado de... Do suco pra confusão E a missão é difícil Tem um galão cheio E um cortado E um cortado a boca, então Ela vai derramar um pouco, mas Vai parar de derramar Porque vai baixar o nível Vai ficar só a conta necessária Então é isso aí, meu povo Aquelas duas carretas que tava ali Tava junto com o Bonnie Mas já seguiram o viagem Acho que tá só ele e o outro lá agora Que vinha no rádio conversando com a gente Beleza? Um abração aí Vamos que vamos Tô voltando agora Passando o correio lá com a água Cheguei, cheguei Vamos tirar a água agora ali E pronto E pronto Tchau 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 Tchau